Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Aqui é o fundo, a porta de entrada. São três quartos, este daqui é o primeiro. É o segundo quarto. As vistas são bem arborizadas. Este é o terceiro quarto. Aqui de frente o banheiro. Voltando para a sala. Chegamos aqui na cozinha. E ali é o fundo da área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.